Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios desta terça-feira. Após o feriado no Brasil e nos Estados Unidos, o dia foi de alta no mercado financeiro mundial. A valorização das commodities foi a principal responsável pelos ganhos de hoje. Aqui no Brasil, o Bovespa acompanhou o movimento positivo e subiu. As declarações do ministro da Fazenda Guido Mantega de que o produto interno bruto teve expansão de 2% no segundo trimestre favoreceu os negócios, já que sinaliza que o país saiu da recessão. Nos Estados Unidos, as produtoras de matérias-primas levaram os índices para o azul. A ExxonMobil e a Alcoa lideraram os ganhos, já que a valorização das commodities melhora a perspectiva de lucros para as empresas produtoras. Na Europa, os índices também encerraram em alta. As ações das mineradoras se beneficiaram da alta dos metais e também foram as responsáveis pelo ganho dos índices europeus. E na Argentina, o índice merval da Bolsa de Buenos Aires subiu 2,42%. No câmbio, o dólar acompanhou a melhora externa e caiu. Já o Euroturismo foi em direção contrária e subiu para R$ 2,83. E o peso argentino fechou o dia cotado a R$ 0,47. Nas commodities, o barril do petróleo subiu mais de 4%. A desvalorização do dólar frente a outras moedas aumenta a atratividade da matéria-prima para compradores que utilizam divisas mais fortes do que a norte-americana. E amanhã voltamos com mais notícias. Boa noite!